Lutar pelos direitos das mulheres é lutar pela democracia, por uma sociedade mais justa onde ninguém fique para trás. E isso é o que todas e todos, mulheres e homens, queremos. O que queremos é que o Dia Internacional da Mulher sirva para alertar consciências, para dizer que muito foi feito, mas também muito ainda há para fazer. A única coisa que queremos, e parece gigantesco, mas não é, é ter direitos iguais.